Em participação na abertura da Conferência Nacional de Educação na Universidade Federal de Brasília, no Distrito Federal, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou o compromisso da pasta em construir caminhos para reduzir a pobreza por meio da educação. Nós temos essa integração a partir das condicionalidades, ou seja, quem recebe o Bolsa Família, ali naquela família, se tem criança, tem que ter ali a matrícula na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, e a oportunidade no ensino técnico. E agora, junto com o MDS e o MEC, o pagamento de uma Bolsa, o Pé de Meio, como ficou chamado, em que é um estímulo para que a gente tenha todo mundo estudando. O encontro contou com a participação de 2.500 pessoas, entre representantes de entidades educacionais, órgãos do poder público e estudantes. O evento trouxe como tema central o Plano Nacional de Educação 2024-2030, política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento sustentável. Saiba mais em gov.br barra MDS. De Brasília, Cecília Azevedo.